Música Fala galera Beleza, o que tá falando aqui é o Dregoy Gamer Somos aqui com mais um vídeo galera E hoje estamos aqui no Pre-Extinction E galera Finalmente eu voltei galera Voltei Depois de uma semana sem postar vídeo Depois de uma semana galera Porque eu tava viajando Eu tava aproximadamente na casa da minha avó Então eu fiquei lá uma semana Então eu fiquei uma semana sem postar vídeo Na verdade a última vez que eu postei um vídeo Foi há seis dias atrás Então eu só fiquei na verdade seis dias sem postar vídeo Mas eu fiquei uma semana inativo Porque eu tava viajando Mas agora dessa vez eu não vou mais viajar Agora eu tô de boas em casa Agora eu vou ficar o resto do mês em casa Aí eu vou poder postar os vídeos Quando eu quiser Aí eu vou poder trazer mais conteúdo com você Aí eu vou estar ativo qualquer hora aí com vocês E uma boa notícia galera O canal agora tem um grupo de Discord Então eu tô deixando o link aí embaixo Pra você dar uma olhada Beleza E também no comentário fixado Caso você aí não sabe Ir na descrição Beleza Então vamos jogar aqui com o nosso Carnotaurus O máximo possível Que pelo que eu vi Foi remodelado E tá muito bonito E esse Pre-Extinction que eu tô jogando galera É o Pre-Extinction De game Não é o Pre-Extinction Aquele lá não Eu vou matar aquele Ceratossauro Mas ele entrou dentro da água Mas é melhor não tretar com eles Porque são dois Eu acho que eu não vou conseguir lidar com dois Eu não tenho certeza Bom Eu sou solitário infelizmente Porque o Carnotaurus era solitário Ele não era muito Não era um caçador em grupo Deixa eu vir por aqui Porque aqui Só que o problema é cara Eu tô com os gráficos muito baixos Deixa eu aumentar um pouquinho Aí Que aí eu vou conseguir enxergar melhor Percebi que o jogo tá mais otimizado Porque quando o jogo lançou O jogo tava bem travadinho Pode dar umas lagadinhas aí Mas não liguem galera Tá E meu Carnotaurus é 100% adulto Tá galera Então vamos jogar aqui com o nosso Carnotaurus O máximo possível Até porque eu nunca trouxe o Carnotaurus No Pre-Extinction Aqui pra vocês Mas agora eu tô trazendo E vamos sobreviver ao máximo aqui E o jeito que ele foi remodelado Tá legal hein Tá muito detalhado Os modelos Olhando em volta Cara O problema é que as vezes Vixe Tem alguma coisa ali Eu vou sair correndo São duas Acho que são dois Indominus Cara não Corre 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 pra mata Corre pra mata São duas Indominus O problema é que ainda tem Indominus Rex Aqui no jogo Ah tem uma carcaça aqui Eu vou comer E vazar Come um pouquinho Isso Vai Nossa que assustador galera Mas tudo bem Come Isso vai Corre 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 Ah Isso aqui é o problema Que as vezes o jogo Me obriga a fazer coisas Que eu odeio Por exemplo Atravessar Os lagos Claramente aqui deve ser fundo É óbvio que é fundo Mas tem um galho Não sei se eu vou conseguir Subir aquele galho Vai Vamos atravessar o rio Porque eu não tenho o que fazer Vixe Eu afundo Caraca Não 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 Ah é que nem O Dinosaur Simulator Eu tenho que ficar Apertando Q e E Pra nadar Eu acho Só que o problema é que Você gasta muita estamina Quando você nada Cara Tipo Bastante Mesmo Mas quer saber Cara Vamos ficar aqui na floresta Não vamos atravessar o rio Não Desculpa aí Não vamos caçar nada Por enquanto Porque o nosso Carnotaurus Não está com fome E galera Infelizmente O Purosaurus Ele vai ser retirado Do game Por quê Por razões óbvias O Purosaurus Ele não é mesozoico Ele não é um crocodiliano Apesar dele ser um crocodiliano Gigantesco Ele não é um crocodiliano Assim Da era mesozoica Ele é da era cenozoica Lá da época Lá dos mamutes Tigre dente de sabre E vários outros Hermais cenozoicos É que vocês devem imaginar O que eu estava comendo Era uma carcaça De um De Lofossauro Mas quando eu vi de longe Aparecia a carcaça De um De um De Lofossauro Ah e uma boa notícia Galera Eu tenho agora Sabe o que no meu PC Galera O Jurassic World Evolution Eu até estava jogando ele aqui Antes de gravar esse vídeo Galera E eu vou trazer uma série dele Galera Inclusive galera Eu posso até trazer The Eye também Porque como o Jurassic World Evolution Tá rodando no meu PC Quer dizer que The Eye Vai rodar também né Sem sombra de dúvidas Mas O problema é que Eu consigo jogar o jogo De boassa O problema é que Para eu gravar com OBS É muito difícil Porque fica tudo travado Vixe, vixe, vixe Corre, corre, corre Tem um Rex aqui Vai, corre, corre O problema é se for um Rex Upado em velocidade Eu estou ferrado É claro né O Rex Ele O Rex O Carnotaurus Ele é muito rápido Muito mais rápido Que o Rex Então a gente vai conseguir Escapar dele O problema é se for um Rex Upado em velocidade Bom, ele não me viu Eu acho Os Ceratossauros Ainda estão lá embaixo Aquele cara não tá Ele já ficou de noite Aquele Tiranossauro Ainda tá lá? Não Eu tô de olho ali Não, não tá Tem um casal ali Um grupinho ali De Ceratossauros Bom, deixa eles Eu não vou atacar eles Por enquanto Porque eu não tô Com tanta fome assim Mas vamos lá Galera Eu vou fazer uma coisa Galera Não fiquem pedindo aí Nos comentários Qual o próximo dino Que eu vou jogar No próximo episódio Galera Porque se não Porque aqui no jogo Não dá pra você jogar Porque nesse jogo Você vai ter que comprar Os dinos Não é com Robux Tá? Não é tipo assim Você tem que pagar Robux Não, você tem que comprar Com Amber Que é esse aqui Que é meio que um dinheirinho Do jogo Não é Robux Não Mas Mas aí eu vou juntar Um pouquinho de Amber Aqui Mas eu não vou ficar Juntando Amber Só pra comprar dino Não Eu também tenho que Eu tenho que também Usar o Amber Pra upar meus dinos Aí é complicado Mas é O jogo, né Pra galera Fazer o que? Tá de noite Eu percebi que a noite Do jogo passa bem Mais rápido Do que a noite Do Pro Extinction Anterior Porque a noite Do Pro Extinction Durava mais ou menos Uns Sei lá Dezoito minutos Dezoito minutos Pra ficar de dia E dezoito minutos Pra ficar de noite Era muito demorado Agora aqui Tá mais rapidinho Eu tô querendo Ir pra outro lugar Só tô aqui Nesse bioma Eu tô correndo Pra lá e pra cá Igual um retardado Mas é porque Eu tô procurando Alguma coisa Algum caminho Mas o jogo tá Mas aí não tem Lugar nenhum Vixe O que é aquilo ali? É um Rex É um Rex Corre, corre, corre Ah, sai árvores Do caramba Eu tô ouvindo Muito barulho Vixe, agora vai ficar Tudo escuro Não vou conseguir Enxergar nada Eu já fui por aqui Pra lá não tem nada Pra lá já é o fim Do mapa já Mas vai que tem Alguma pontezinha Nossa, eu tô ferrado Eu tô cercado Agora Porque aqui já É o fim do mapa Droga O problema do Carnotaurus Se você jogar De Carnotaurus A parte mais chata Vai ser Atravessar os rios Porque o Carnotaurus Ele é um péssimo nadador É claro Como é que ele consegue Nadar com esses Bracinhos aqui Falando nisso Galera Eu quero falar uma coisa Pra você que tá Meio preocupado Com a minha série Aquecido seus amigos Que ainda tá Em desenvolvimento E tal Aí você acha Que ela tá Porque até agora Eu não lancei nada Sobre a série Fique tranquilo Inclusive galera Uma boa notícia Também Uma outra boa notícia Ainda mais boa Como eu cheguei Aos mil inscritos Agora eu vou Agora já tenho Comunidade galera Do meu canal Agora eu vou postar Lá na minha comunidade Do meu canal Ó E um Um novo Um novo Um novo Design assim Do Queiros e da Cera Lá do 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 Aquecido e seus amigos E também Eu vou planejar Eu tô planejando Com meu amigo A fazer mais um vídeo De Aquecido e seus amigos Explicando como é que tá A série Beleza galera Pra vocês ficarem mais cientes Aí pra vocês não ficarem Meio preocupados Tá ligado Achando que eu cancelei a série Bom galera O roteiro lá Tá quase pronto Não tá pronto Ainda tá bem no começo Mas Porque o roteiro Vai ser gigantesco Mas Espere um pouco Mas pelo menos A gente pode até lançar Um episódio piloto Bom Vamos deixar um pouquinho Nesse negócio de Aquecido E seus amigos De lado Depois a gente faz um vídeo Falando só sobre isso Porque eu não tava falando Nesse vídeo aqui E vamos continuar aqui Com a nossa gameplay De Carnotaurus De Pro Extinction Vamos lá Eita Olha só Tem um Rex ali Bom Se tem um Rex Não tem Bom Eu vou entrar naquela caverna Espero que algum Predador de grande porte Não me Não me pegue De frente De cara Cara a cara Com a fera Isso Porque o Rex Consegue entrar aqui Acho que até a Indominus Consegue entrar aqui Eu acho que não Porque a Indominus É muito grande Acho que ela não cabe Ali dentro Nossa ele tá muito perto Cara Foge 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 Eu escutei o rugido dele Eu tô bem silencioso Eu não vou ficar gritando Não Porque senão a galera Vai me ouvir Ah vamos parar um pouquinho De correr Porque a gente já tá Gastando muita estamina Aliás o meu Carnotaurus Ele é nível Galera Se eu ficar meio quieto É porque eu tô meio concentrado Tá no jogo Aqui nesse jogo Eu tenho que ficar muito concentrado Porque é assim Nesses jogos De dinossauros sobreviventes Estilo DI Você tem que ficar Muito concentrado Porque se eu ficar aqui Falando 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 Eu não presto muita atenção Aí eu acabo Morrendo Vamos lá Bom Não tem nada aqui Não tem nada ali Vamos continuar Eita Tem alguma coisa ali É impressão minha? Ou tem alguma coisa ali Realmente Não Era impressão minha Cara Toda Às vezes Isso só acontece comigo Às vezes galera Quando eu tô jogando Nesses jogos assim Às vezes dá a impressão De que tem algum Bicho ali Mas Mas na verdade Não tem Isso acontece só comigo Ou acontece com vocês Escreve aí nos comentários Se você já teve Essa impressão Tipo assim Às vezes dá aquela impressão De que tem algum predador Ali Algum bicho ali Que vai te matar Mas na verdade Não tem nada ali Você já teve essa sensação Galera? Só eu que tenho essa sensação Eita Não dá pra passar aqui não Mas dá pra eu me esconder Pelo menos Será que eu consigo sair? Consigo Droga velho O jogo O jogo quer que eu atravesse os lagos Tá Eu vou atravessar esse rio Vai Dane-se Até porque tá mais curto Vai Vai Ah não Não tô ouvindo Indominus Cara Eu tô ferrado Vai 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 Carnotaurus Vai Ai Sobe 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 Isso Corre Corre Ai Pra mim é que eu gastei muita estamina Pra atravessar Parece que o dinossauro cansa muito Pra nadar Tá ligado? Menos o Coreia Tá Eita Pelo Vamos lá Sobe aqui em cima Nossa Eu tô subindo uma montanha Ai Nossa Me deu até um pouquinho de arrepios por dentro Arrepio a minha alma aqui Só de ouvir esses rugidos Caramba Que tenso É cara Viver na época dos dinossauros Era um terror Mas fazer o que né Essa é a graça desses jogos Você sente arrepio Me arrepiou a minha alma Quando eu ouvi esse rugido Caraca Eita Tem uma coisa ali em cima O que é aquilo ali? Um Megalossauros Ele vai descer pra cá Pra tentar me atacar? Vamos ver Vamos ver se ele vai descer aqui pra brigar Vamos ver Tem um Megalossauros ali Galera Vamos ver né Se Acho que esse Megalossauros Tá fugindo de mim né Porque ele não veio pra cima de mim É ele tá fugindo Se ele me ver Vou ficar aqui ó E aí Ele vai me atacar? Nossa Ele saiu do jogo Ou ele Desceu Ah ele saiu do jogo Ai que covarde Tá bom então Eu acho que o cara não tava mais com tempo pra jogar Mas enfim Nossa Eu tô gravando esse vídeo rápido Eu tô gravando Tipo Hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo Exatamente Ou ontem né Se você tiver vendo esse vídeo aí no dia seguinte Gente É Exatamente hoje Hoje foi o dia que eu voltei Galera Da minha viagem Então Eu tô meio cansadinho hoje então Por isso que eu tô começando o vídeo meio Por isso que eu tô Por isso que eu tô meio quieto Falando meio estranho É porque eu tô Cansado né Porque a viagem foi meio cansativa E eu fiquei uma semana fora Eita Passos Não Não tem nada não Acho que as vezes eu fico ouvindo meus próprios passos né E já tá ficando de dia Isso é bom que aí vai ficar melhor pra gente ver Ai Parar um pouco pra descansar Bom Recuperei aqui a estamina E a minha gatinha tá lá na minha porta do meu quarto Querendo entrar no meu quarto Desculpa Zelda Zelda é a minha gatinha Minha gatinha de estimação Ela tá Ela tá querendo entrar no meu quarto Mas cara Eu tô ocupado Tô ocupado gatinha Deixa eu ficar aí Ai É complicado mano Odeio quando eu estou aqui De boa jogando A Zelda fica querendo entrar no meu quarto Porque ela quer carinha Mas agora não dá Eu tô ocupado Mas enfim Quando acabar o vídeo Eu dou atenção pra ela Porque agora eu tô ocupado Tá Vamos seguir aqui em frente Vamos beber água aqui Que eu tô com sede E a minha fome já tá ficando na metade Pera Acho que eu vi alguma coisa ali Não Não tem nada ali Ah O jogo já tá lagando Acho que o jogo tá lagando Por causa que tá amanhecendo Ou não Eu acho que sim Aí já posso tirar a visão noturna Já Olha essa skin que eu tô usando Galera É uma skin bem bonita Até me lembra um pouco Os dinossauros Os carnotauros lá Dos dinossauros da Disney Não sei por que Eita Uma cachoeira Toma cuidado Vamos lá Vamos atravessar Por aqui Eu espero que essa cachoeira Não me puxa Pra Eu cair ali dentro Acho que o jogo não tem Esse sistema de correnteza Tá ligado Porque senão já teria sido puxado E caído lá embaixo E também E futuramente galera O jogo vai ter Tipo assim Barulhos de passos Por exemplo Dependendo do tamanho Do carnívoro Do herbívoro Não, não, não Aqui é muito fundo Não, não, não Isso Sobe, sobe, sobe Isso Uou Nossa Ainda bem que o jogo Não tem dano de queda Mas provavelmente vai ter Daqui a um Olha lá o pôr do sol Caramba Ah, aqui é o final do mapa Deixa eu sair daqui Ai, caraca Ai Ai Carnotaurus Ai, você não consegue subir Ai O ruim do jogo É que não tem trote Né, cara Porque Porque o trote Eita Eita Que lag Absurdo O que é isso Acho que é por causa Que tá amanhecendo Quando amanhece Dá essas lagadas mesmo Por favor Para de lagar Por favor Para de lagar Jogo Aê Já tá melhorando Galera Não liguei pra esses lags não Ah Tem aqui uma pontezinha Ah Eu achei que Eu não ia conseguir passar Eu achava que eu tava sem saída Isso Isso Moleque Aê Vamos ver um pouquinho Aqui do som do Carnotaurus Eu vou fazer um som aqui Só pra ver se eu encontro Outro Carnotaurus Ah Agora o som dele é do The Isle Gostei Porque antes era do Jurassic World Agora colocaram o som do The Isle Gostei O bom é que dá uma nostalgia Deixa eu diminuir os gráficos Porque por algum motivo Tá lagando Pra caramba Não faz diferença nenhuma Mesmo quando eu diminui os gráficos O jogo continua lagando Não liguem pra isso Tá galera Porque eu não tenho o que fazer Porque o jogo Porque deve ser porque tá amanhecendo Ou é porque aumentou demais O nível de jogadores Porque geralmente O jogo só fica meio travado Assim quando tem muito jogador Quantos jogadores tem? Não tem muito jogador Acho que eu vou pro deserto Lá é mais fácil Procurar presas Porque no meio da floresta É muito difícil Deixa eu recuperar um pouquinho Da minha estamina Porque Caçar desse jeito Não vai ser fácil não Mas então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Infelizmente eu não consegui Caçar nada nesse vídeo Mas esse vídeo aqui Foi um vídeo mostrando Que eu voltei E que eu vou continuar Com o meu canal ainda Então espero que vocês tenham gostado Um abraço pra vocês E Muito obrigado Pelos me inscritos E espero que vocês Continuem desse jeito Divulguem bem o canal O link do meu grupo Do Discord Tá aí na descrição Beleza? E no comentário fixado Obrigado E um abraço pra vocês E Falou E no comentário fixado